Oi, gente! Eu vou fazer um vídeo muito especial hoje, vai ser a minha rotina. Eu escolhi, gente, fazer aqui em Avatar World, porque tá pertinho de sair aquelas atualizações. Então, eu vou fazer aqui em Avatar World, a minha rotina. Então, vamos lá. Lembrando, gente, que eu vou fazer parecida, né? Não vai ser igual. Eu vou fazer mais ou menos o que eu faço no meu dia a dia. Então, vamos começar. Vai começar pela rotina da manhã e eu ainda tô dormindo e o meu gatinho tá aqui comigo. Gente, na vida real eu tenho um gato. Sim, ele dorme comigo, é uma fofura. Então, vamos começar. Nossa, parece que alguém quer ração. Nossa, gente, eu derrubei o meu gato. Gente, o nome do meu gato é Arnaldo. É um nome de gente. Foi minha irmã que colocou quando ele era bem pequenininho. Então, vamos lá. O Arnaldo dorme comigo, é de manhã. Eu levo ele lá pra fora. Ele fazia as necessidades dele e também levo ele pra comer. Às vezes. Às vezes eu deixo e depois ele vai. Então, já que eu vou descer pra escovar os dentes, eu vou levar ele. Olha isso. Vamos levar ele pra comer e aí eu vou escovar os meus dentes. Gente, eu vou pra academia. Só que antes eu vou ter que ir no mercado. Tenho que fazer umas comprinhas pro almoço. Vamos descer. Vamos. Peguei aqui embaixo, vou dar a comidinha. Toma. Pronto. Ele já comeu e agora eu vou pro banheiro escovar os meus dentes. Eu vou escovar os dentes e vou tomar café. E aí depois eu venho tomar banho pra ir no supermercado. Deixa eu pegar aqui. Gente, eu vou escovar os dentes. Aí eu vou tomar café. Aí depois eu venho tomar banho pra ir no supermercado. Então, eu não vou tomar banho agora. Deixa eu ir no banheiro também. Que a gente sempre acorda apertada, né? Nossa, a aguinha voou ali. Pronto. Vou usar o banheiro aqui. Apenas um xixizinho. E agora vamos à descarga e vamos fazer o nosso café da manhã. Vamos lavar a mão, né? A mão cheia de bactéria. Lava, lava. Ela não lava sozinha, não? Não. Então, vamos fazer o nosso café. Gente, o meu café da manhã vai ser pão com ovo, né? Então, vamos colocar aqui a frigideira pra gente fritar o ovo. Cadê? Tem ovo aqui na geladeira. Tem ovos. Deixa eu colocar aqui na frigideira. E como é que eu vou quebrar? Ó, quebrei. Agora vamos pegar uma fatia de pão. Com certeza vai cair no chão, né? Porque se não cair... Ai, não caiu não. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar na frigideira junto com o ovo. Ó, tinha que cair no chão. Gente, parece que se a comida não cair no chão, parece que se a comida não cair no chão, não funciona, né? Não funciona. Deixa eu procurar um prato. Essa tem isso aqui, que eu acho que nem dá pra colocar dentro. Eu não vou pegar esse pratinho, não. Vou tomar um café rapidinho. Porque tenho que tomar banho e tenho que ir no supermercado pra fazer o almoço. Prontinho. Gente, na vida real, todo dia eu faço o almoço. Então, vamos tomar aqui um café. Eu gosto de sentar na sala com o Arnaldo, né? Vamos, filho. Senta aqui com a mamãe. Vamos tomar um cafezinho sentado. A gente só queria sentar. Por quê? Eu vou sentar aqui, então. O que que tá acontecendo? Sentei. Tomar café. Derrubar a xícara no chão, né? Derramar tudo. Prontinho. Tomei café. E agora eu tenho que tomar banho pra gente ir no supermercado. Não vou suja, né? Tô só de meia e pijaminha. Deixa eu ver se aqui tem uma toalha. Não tem. Então, eu tenho que pegar uma toalha, gente. Um roupão, alguma coisa. Eu vou... Eu vou buscar meu roupão e vim tomar banho. Gente, eu peguei uma toalha. Gente, eu peguei uma toalha. Porque o que eu tenho aqui em casa não é uma toalha. Porém, não serve. A personagem não usa. Então, eu vou colocar um roupão. Peguei esse roupão aqui maravilhoso. Vou tomar banho de meia, porque não dá pra tirar. Então, vamos tomar banho. Eu vou lavar o cabelo. A gente aproveita quando eu voltar da rua, já vai tá seco, né? Então, vamos lavar. Lava, lava. Gente, se é desafetante, eu acho que eu coloquei desafetante no meu cabelo. Prontinho. Vou pegar aqui o sabonete. E terminar o meu banho. Deixa eu dar aqui o sabonete. Passa. Passando aqui. Gente, eu gostei desse roupão preto. Achei bem chique. Amei. Olha a bagunça que eu fiz aqui fora. Eu já tentei limpar com essa vassourinha, mas não limpa. Deixa eu ver se eu consigo limpar agora. Vamos lá. Limpa, limpa. Nossa, tá mais pra cair, gente. Não limpa, não. Então, vamos adiantar. Eu vou subir, vestir uma roupinha e a gente vai no supermercado. Deixa eu botar minhas roupas pra lavar. Colocar minhas roupas pra lavar. Quando a gente vai no supermercado, eu vou pra academia. Vou deixar o Arnaldo aí, porque ele gosta de ficar aqui, né? Tem comida, na vontade. Vamos subir. Cheguei aqui em cima e vou vestir a minha roupinha. Cadê, gente, minha roupa de ir na rua? Essa aqui. Gente, que roupão lindo. Amei. Coloquei aqui minha roupinha. Vou ter que colocar esse sapatinho, porque eu não tenho outro. E vou pegar o meu cartão. Gente, onde? Aqui. E vamos no supermercado. Aqui em cima, acho que não tem perfume. Deixa eu ver se tem um perfume aqui. Gente, outra coisa sobre mim. Eu só saio maquiada. Pode ser pra ir na esquina. Eu só consigo sair maquiada. Pra comprar pão, gente, eu só saio maquiada. Imagina aí. Sim, eu tenho um probleminha com isso. Só saio maquiada. Gente, isso aqui é o quê? Eu tenho um probleminha. Só saio maquiada. O básico, né, gente? Sobrancelha, um pouquinho de corretivo. Enfim. Vamos no supermercado. Gente, o supermercado é esse aqui. Vamos entrar. Gente, vocês sempre me perguntam como tirar os personagens dos locais. Por exemplo, eu não quero esse tanto de personagem aqui. A gente abre aqui o celular. Abre o diário. E puxa, gente, ó. Só abre e puxa. Tem vezes que dá trabalho. Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Abre aqui o celularzinho, ó. Pega o personagem. Eu vou dar fim em todo mundo, né? Pega aqui e puxa. Tem que ser rápido, tá, gente? Olha isso. Tem que ser bem rápido. Então, é assim que a gente tira os personagens. E vamos fazer minhas compras. Tem vezes também que a gente vem aqui no supermercado, pega as coisas e não consegue levar pra casa. Então, é sempre bom colocar... É sempre bom colocar essa cestinha, gente. Ela é bem confiável. Bom dia, bom dia. Vamos comprar aqui uma barrinha pra gente levar pra academia. Eu vou fazer macarrão. Eu tô sozinha em casa. Vou fazer macarrão. Acho que até tem macarrão lá. Vou fazer macarrão com carne. Vou pegar carne. Eu vou pegar... Nossa, eu vou pegar um pãozinho desse pra eu comer quando chegar da academia. E vou fazer macarrão com frango. Ou com peixe. Não sei. Gente, olha isso. O tamanho dessa rodela de peixe. Enorme. Vou pegar um leite. Tô precisando pra fazer o meu mingau. Gente, esse queijo aqui... Não. Chega. E vamos passar e voltar pra casa fazer o almoço. Eu vou pra academia e aí eu finalizo. Gente, eu vou pegar uma maçã também pra comer de pré-treino. Isso aqui é aveia, gente. Eu não sei. Vou levar também. Já tô aqui. E um sorvetinho porque eu mereço. E vamos ver se vai chegar tudo isso lá em casa. Assim eu espero. Passar aqui. Vou passar logo aí a cestinha. Ponto. Deu R$56,00. Prontinho. Passei aqui o cartão. E vamos pra casa fazer o meu almoço. Vamos lá. Espero que chegue tudo. Espero que quando eu chegar em casa esteja tudo aqui na cestinha, gente. Vamos pra casa. Gente, infelizmente o supermercado tá bugado. Não quis sair de jeito nenhum. Eu tive que sair do jogo e voltar. E não veio nada. Então, o supermercado tá bugado. Porém, eu vou fazer o almoço, então, com o que eu tenho aqui em casa. Eu ia fazer macarrão. Então, vamos colocar aqui o macarrão na panela. Com peixe. Não tem peixe. Tem esse peixinho aqui. Tem frango e tem carne. Então, vai ser macarrão com bactérias e carne, né? Porque a carne caiu no chão. Ah, não, gente. Deixa eu ver. Eu vou cortar isso aqui, essa parte. Porque, gente, eu não aguento mais essas comidas caindo. E nem vai ficar bonitinha. Deixa eu ver se com o queijo o macarrão fica bonitinho. É, ficou melhor. Caiu no chão de novo, mas ficou melhor. Gente, pera aí, né? Também. Não precisa também cair tanto assim no chão. E eu vou fazer o meu pré-treino, que vai ser banana. Gente, não tem pré-treino aqui. Então, eu vou comer essa geleia. Hum, que maravilha. Uma geleinha de pré-treino. Seria uma geleia com pão, né? Seria melhor. Então, vou comer e vou almoçar. E aí, vou pra academia pra finalizar. Nossa, que lindo, gente. Se não tivesse caído dez vezes no chão. Vamos almoçar. Ah, minha carne ficou coradinha. Agora, eu vou colocar tudo aqui no meu mini pratinho. Não vai dar, né? Certeza. Eu sabia que ia cair. A carne ficou parecendo um prédio de sandália solada. Que maravilha. Deixa eu varrer aqui essa cozinha pra minha mãe não ficar falando que eu não faço nada. Vai, vai, vai. Gente, olha a cara da boneca. Se não quer varrer, fala, filha. Agora, eu vou subir, me vestir e vamos pra academia. Não vou tomar banho, senão não vai dar tempo. Vamos, filho. Mais uma raçõezinha. E vamos subir. Gente, vou me vestir rapidinho. Eu tomo banho, tá? Mas não vai dar tempo. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. O Arnaldo vai ficar em casa, né, filho? Deixa eu ver se tem outro sapato aqui, gente. Eu não quero ir com esse sapato. Mas eu vou ter que ir com ele. Então, vamos pra academia. Oi, gente. Cheguei na academia. Vou me alongar aqui. Era pra eu estar descalça. Gente, meu cabelo tá batendo lá embaixo. Então, gente. Essa é a minha rotina. Eu faço umas coisas, né? Volto pra casa. Eu gravo pra vocês. Porém, a rotina vai ficar muito grande se eu fizer isso. Então, se vocês quiserem parte 2, eu faço. Deixem aí se vocês gostaram da minha rotina. E um beijo. Amo vocês. Gente, eu vou fazer a rotina em miga, tá? Eu sei que vocês querem me matar. Porque eu não tô fazendo a rotina em miga. Mas eu ainda não baixei. Como eu falei pra vocês. Eu tive que formatar meu celular. E ainda não baixei em miga. Mas vai ter a rotina em miga também. E em Toca Life eu vou fazer também. Um beijo. E até... Um beijo e até a próxima rotina. Tchauzinho. Deixem aí, gente. Se vocês gostaram. Tchau. Querem parte 2? Deixem nos comentários.